Foi por volta das 16 horas e 20 minutos durante a realização da Operação Fecha Quartel que policiais militares em patrulhamento pela BR-158 abordaram o veículo Gol com dois ocupantes, o condutor de 43 anos e a passageira de 26. Em busca no veículo foram localizadas cinco caixas de vinhos oriundos à Argentina. Em ato contínuo foi deslocado até a residência do homem, onde foi encontrado mais caixas de vinhos sem o desembaraça do aneiro. Foram apreendidas cerca de 28 caixas de vinho e uma pessoa encaminhada aqui para o terceiro batalhão. Foi feita toda a documentação, esse material apreendido vai ser encaminhado para a Receita Federal de Dionísio Serqueira, posteriormente, e esse cidadão vai responder perante a Polícia Federal pelo crime de descaminho. Ele foi liberado, tenente, ao mesmo tempo que ele já estava fazendo comercialização desses vinhos aqui na cidade. O senhor imagina ou estima em mais ou menos quanto prejuízo que este senhor vai ter agora com essa apreensão de vinhos? Pelo que foi constatado pela equipe, pela questão de marcas de vinho e também quantitativo, essa carga que ele acabou perdendo gira em torno de 15 a 20 mil reais. Então, é uma carga considerável, mas ainda assim é um valor não tão alto para que ele possa ser preso em flagrante, segundo algumas diretrizes da própria Polícia Federal. Então, até um certo valor ali, apesar de ser o crime de descaminho, essa pessoa é encaminhada aqui até o batalhão, é feita toda a documentação. E, posteriormente, esse boletim de ocorrência é encaminhado para a Polícia Federal, onde é feito todo o procedimento de Polícia Judiciária e ele acaba respondendo posteriormente aos fatos.